TUC CHIPS No Galaxy S21 Plus a gente tem um processador da Samsung X2100 Octa-Core com 8 GB de memória RAM, 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno e atingindo até 677 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já no iPhone 12 Mini a gente tem um processador da Apple A14 Bionic, 4 GB de memória RAM, 64 GB, 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno e atingindo até 523 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Câmera No Galaxy S21 Plus a gente tem uma câmera principal de 12 MP, uma lente grande-angular mais macro de 12.2 MP e uma lente telephoto mais retrato de 64 MP. Já no iPhone 12 Mini a gente tem uma câmera principal de 12 MP e uma lente grande-angular de 12 MP. A câmera frontal do Galaxy S21 Plus é de 10 MP e a do iPhone 12 Mini é de 12 MP. Outros e bateria. A bateria do Galaxy S21 Plus é de 4.800 mAh e a do iPhone 12 Mini é de 2.227 mAh. O Galaxy S21 Plus conta com uma entrada USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone e o iPhone 12 Mini conta com uma entrada Lightning e o alto-falante na parte de baixo do smartphone. O Galaxy S21 Plus conta com o Bluetooth 5.0 e o iPhone 12 Mini conta com o Bluetooth 5.1 e ambos tem NFC. Então esse foi o comparativo, espero que tenham gostado. Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho